CD F-250 Furiosa Volume 2 DJ Hudson Harding Levando você A batida mais perfeita Pipi Piña Colada Pina Colada, boy You make the girls go wild And when the sun goes down You make my world spin round Pipi Piña Colada, boy You make the girls go wild And when the sun goes back high Baby, I wave fly fly Pipi Piña Colada 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 Pina colada, boy, you make the girls go, ah And when the sun goes down, you make my world spin round Pina colada, boy, you make the girls go, ah But when the sun's back high, baby, I wave bye-bye Uepa, ay, ay, uh P-p-pina colada Uh-uh, uh, uepa Uh, ay Uh, ay, 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 ay Pina Colada Pina Colada Pina Colada Pina Colada Pina Colada Pina Colada Você está ouvindo o CDF 250 Curiosa Vol. 2 Curiosa Vol. 2 Curiosa Vol. 3 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Essa boca linda 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 Você está ouvindo O CDF 250 Furiosa Vol. 2 Essa boca linda Essa boca linda DJ Alar, o DJ oficial da F250 Furiosa Essa boca linda 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 Essa io Se inscreva no canal. 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 E... 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 Você está ouvindo OCDF 250 Furiosa Vol. 2 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 OCDF 250 Furiosa Vol. 3 OCDF 250 Furiosa Vol. 3 OCDF 250 Furiosa Vol. 2 OCDF 50 Green. 3 OCDF 250 Min. 3 OCDF 250ormal. 1 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto